de 40 centavos no valor do litro do diesel. Eu queria muito ouvir agora o que vai dizer os presidentes, né, de associação de caminhoneiros agora, que agora o Cancão vai pegar, viu? O preço do freta agora vai aumentar, o Cancão vai piar. Foi anunciado, o anúncio foi feito hoje pela Petrobras, pegou todo mundo de contrapé, né? Todo mundo que depende do combustível, por exemplo. Foi pego de surpresa. Cadê Betinho na cimenta, hein? O freta aumenta, o preço do gás vai aumentar. Quando aumenta o preço do diesel, o preço do gás aumenta, o preço da carne aumenta e o que já está alto, né? Deixa eu ir com o Betinho na cimenta. Cadê Betinho? Ô, Betinho! E agora, Betinho? E agora, Beto? Vende teu carro a diesel, viu? Aquela compra que tu tem a diesel, vende? Todo mundo se faz, né, Erli? E agora? Gasolina também aumenta em média de 10 centavos agora. Diesel, 8,87% na refinaria, que é R$ 44,51. Agora passa a ser R$ 4,91. E a média aqui em João Pessoa é de mais ou menos R$ 6,60. Quem abastece o diesel aí diretamente no posto combustível. Esse aumento aí, com esse aumento agora, a partir de amanhã, no posto combustível, as pessoas devem abastecer aí com o diesel em média de R$ 7,7,10. Ou seja, um valor aí basicamente igual ao da gasolina. Vou começar aqui agora com o presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas da Paraíba, que é o Arlan Rodrigues, para saber o que é que pode acontecer a partir de agora. Primeiro de tudo, essa questão desse aumento. Como é que fica, de fato, para trabalhar no dia a dia, quem, de fato, utiliza o veículo, caminhão, carreta, ônibus, mas quem utiliza esse veículo, como é que fica agora, pesando esse valor a mais do bolso? Muito boa tarde. Boa tarde. Muito complicado, porque nós acabamos de vir de um aumento há menos de 30 dias, que foi da ordem de quase 20% na bomba. Tivemos um aumento de 24% na refinaria e um aumento de quase 20% na bomba. Então, o mercado nem bem assimilou, nem bem repassou e já temos, infelizmente, essa nova e desagradável surpresa. O efeito imediato é que todas as transportadoras irão repassar isso no custo do frete e, consequentemente, para o custo da cesta básica, para o custo do material de construção, enfim. Nós somos um país rodoviário onde 70% a 80% do que se transporta é pelo menos... ...aumentando a carga do consumidor final. No final das contas, esse aumento de 40 centavos é quase que impraticável do ponto de vista operacional, porque você trabalhar com óleo diesel ao preço, no mesmo parâmetro da gasolina, é uma coisa que a gente não imaginava chegar a tanto. A gente tem ciência dos aumentos que ocorrem com o barril do petróleo fora do país, porém, chegar a esse ponto aqui no Brasil de igualar com a gasolina é algo que fica muito difícil para o nosso setor de lidar, até porque, como eu disse, a gente acabou de repassar um aumento. Então, vamos ter que renegociar todas as nossas tarifas junto aos nossos clientes. A gente sabia, né? Antes a gente sempre conversava, ah, vou deixar o carro de gasolina, vou pegar um carro a diesel porque é mais econômico. Isso ainda funciona com esse aumento todo? Infelizmente, não. Quando se equipara gasolina com óleo diesel, até porque você tem o consumo de um carro a diesel, no caso de um carro caminhão, o consumo é apenas de... é bem maior do que um carro a outro tipo de combustível. No caso do carro de passeio, perdeu-se completamente essa vantagem competitiva, né? Não tem mais... não tendo mais diferença de um para o outro, hoje eu não recomendaria a ninguém ter um carro pequeno de passeio a óleo diesel. A gente sabe que os líderes aí, caminhoneiros do Brasil, geralmente, quando se tem aumento, realizam protestos, manifestações. Já existe alguma informação acerca disso? Que pode acontecer essa revolta por conta desse aumento? Sempre vem a revolta, o primeiro impacto do anúncio é a revolta, principalmente dos caminhoneiros, que estão muito sacrificados. Para você ter uma ideia, nós caímos de um contingente de quase um milhão de caminhoneiros no Brasil para pouco menos de 700 mil. Então, simplesmente sumiram do mercado 300 mil caminhões nos últimos dois anos. Então, isso é um dado extremamente preocupante, porque denota exatamente que essa política de aumento de preço tem levado à aniquilação do próprio mercado, principalmente dos caminhoneiros. As empresas estão tendo que suprir isso na aquisição de frota própria. Mas também o problema, ele reside e ele continua na empresa. Ele só transfere do caminhoneiro para a empresa. Então, com absoluta certeza, ainda não temos nenhuma notícia, mas com absoluta certeza haverá novos, haverão, poderão haver novos protestos. Ainda não temos notícia, porque infelizmente isso foi uma notícia que nos caiu na cabeça. De paraquedas, né? De paraquedas, eu diria que foi presente de grego do dia das mães, né? Infelizmente, essa notícia caiu como uma bomba hoje para o nosso setor, hoje pela manhã. Nós não tínhamos ainda a informação correta. Então, esperar, avaliar, mensurar qual é realmente o impacto e com certeza os caminhoneiros irão, de alguma forma, protestar e se mobilizar. Vamos aguardar. Muito obrigado pelas informações, Erli. Se a gente hoje dar o gás, a gente vai ter que planejar aí para dar barril de diesel, de gasolina, porque está apertando de tudo que é lado. E quem sofre com isso são os trabalhadores, a população de uma forma geral, porque aumenta diesel e aumenta tudo, meu amigo. Volto contigo. Obrigado, Betinho. Nascimento agradece a nossa entrevistada aqui. Quando a gente trata do preço do diesel, a gente tem que ser mais delicado em dizer que, ó, vai subir o preço da sua quentinha, porque vai subir o preço do gás. O gás chega aqui através do caminhão de diesel que vem. Quando sobra o diesel, vai subir gasolina também. Por quê? Porque a gasolina chega para cá, vem também num caminhão que é a diesel. Aí eu sou curioso, eu pesquisei. Preste atenção. Uma mancheta no site importante. Ó, em 2013 de janeiro de 2020, a mancheta desse site aqui, que é nacional, dizia preço médio do litro do diesel vendido no Brasil sai de R$ 2,83 para R$ 3,15. janeiro de 2020. O site está fazendo uma alusão que subiu. Era de R$ 2,83 para R$ 3,15. E hoje que a gente está chegando a R$ 7,00 aqui. R$ 7,00 quanto, Júlio, o preço do diesel aí? Agora, sabe Deus aí, o diesel limita agora aí. Eu nunca imaginei em ver um diesel esse preço, o gás esse preço e o diesel, que é caminhão. É caminhão. Sem caminhão, Brasil. E essa frase agora? Já ouviu essa bulé do caminhão, essa frase na bulé do caminhão? Sem caminhão, Brasil. E sem diesel, o caminhão parou, né? E o Brasil? Deixa eu dar um recado aqui rapidinho, chega pra cá. Bruninha, chega pra cá.